Oi, oi, oi! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente, em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Hoje, uma terça-feira, bem calorenta, e são aqui, são 4 de outubro do ano de 2022, minha gente. Estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o José, como diretor de imagens, a Sandra Mota como profassistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula da disciplina de fundamentos da contabilidade geral para o curso técnico em secretariado, beleza? Minha gente, vamos aqui, vamos adiante. Deixa eu só calibrar aqui minha canetinha mágica e vamos continuar o nosso trabalho. Em mais este conceito, agora de Fabretti, este estudioso das ciências contábeis, ele vai dizer que a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio, e as multações que nele operam os atos e os fatos administrativos, demonstrando no final de cada exercício social o resultado obtido e a situação econômico-financeira da entidade. É bem técnico e bem compassado aqui, este conceito, ele é formado por duas partes. Ele é formado por esta aqui, nele operam, ela podia parar por aqui, só que aí ele continua sendo mais específico ainda, demonstrando no final de cada exercício social o resultado obtido na situação econômica-financeira. E aí se a empresa está operando em lucro ou prejuízo, se o patrimônio está ampliando ou se ele está reduzindo. Sacam? A gente pode tirar aqui, são duas partes compondo aí este conceito formado por Fabretti. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. E aí, o que é que tem muito a ver com vocês da área de secretariado aqui nessa passagem? Os atos e fatos administrativos, porque estes estarão expostos na forma de relatórios contábeis. E esses relatórios irão passar pela mesa de vocês, enquanto futuros técnicos em secretariado. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio, e vocês vão dar os devidos despachos desta documentação. Ou pegando os atos e fatos da empresa e encaminhando para a contabilidade, ou recebendo da contabilidade e encaminhando para a gestão, para a tomada de decisões. Mas de forma que o meio de campo vocês é quem fazem. Aqui tem pontos bem interessantes para a gente mastigar. Quando eu falo, aqui tem eficiência, né? Quando eu falo de eficiência, isso aqui tem tudo a ver com a área de secretariado, até porque a atividade de vocês dentro da empresa, ela não é uma atividade fim. Ela é uma atividade meio. E quando eu falo de eficiência, eu estou me referindo a processos. Ou processos. A atividade de vocês, ela é essencialmente gestão dos fluxos de processos. Gerir processos. E os seus caminhos. De forma bem sucinta, isso aqui diz muito sobre a função do profissional de secretariado. Gerir processos com eficiência. Sempre que você vê eficiência, você vai estar falando de processos. Eu digo isso porque a área de secretariado, ela está embaixo do guarda-chuva da gestão. E nos textos de gestão, muitas vezes, fala-se de eficiência, fala-se de eficácia e não explica o quê. Então, já explico de antemão aqui para vocês, tá bom? A eficácia eu vou explicar mais adiante, porque é uma outra coisa. Então, a eficiência nos processos e a exatidão nos registros contábeis, eles são, obviamente, fundamentais para que a administração possa planejar as suas ações. Mas, sacam isso, é fundamental que exista eficiência e exatidão. Essa eficiência, cada vez mais, ela é afetada pelos avanços, pela tecnologia. Pela tecnologia, cada vez mais. Você tem essa eficiência, você tem até essa exatidão, né? A inteligência artificial, ela possibilita isso. Ela faz certos tipos de trabalhos numa velocidade, numa exatidão muito maior do que as pessoas. Até porque as pessoas têm uma capacidade, a pessoa tem uma capacidade linear e a tecnologia tem uma capacidade exponencial. A contabilidade, minha gente, entre outras funções, ela, vou destacar aqui, é um instrumento gerencial para a tomada de decisões. Ok? Sacam? E ela deve estar atualizada, deve estar emitindo relatórios. A ideia, isso aqui eu vou destacar porque isso aqui é muito importante, viu? Parece simples, mas parece óbvio, mas não é. Deve emitir relatórios simples, claros e objetivos. Por quê? Porque o gestor da empresa não necessariamente ele é contador ou ele tem conhecimento na área de contabilidade. Como vocês, futuros técnicos em secretariado, também não são obrigados a terem um conhecimento profundo de contabilidade. Mas há uma noção, ajuda muito no sentido de vocês fazerem a gestão desses processos, os encaminhamentos desses processos. Ok? Então, precisam ser relatórios simples, claros e objetivos. Nem sempre os relatórios contábeis são assim. Boa tarde, povo de Teresina 72. Vocês falam diretamente da República do Disseu, é isso, minha gente? Me digam aí pelo chat do IPTV, por favor. Então, para o administrador, minha gente, esses relatórios simples e claros, porque eles vão tomar decisões. Se você não tiver relatórios precisos e atualizados, não há possibilidade de lhes fazer um planejamento considerado sério e coerente. Tem como eu ver aí quais são os polos que estão conectados com a gente, Josiel? Olha quais são os polos aqui, deixe-me ver. Colônia do Piauí. Boa tarde, boa tarde, povo de Colônia do Piauí. Povo de Colônia do Gurgueia. Santa Filomena, boa tarde, povo de Simões. Santa Rosa do Piauí. Teresina 72, que eu faço cálculo que seja na República do Disseu. E também Vázia Branca, são os polos conectados nessa tarde de hoje. São agora 14 horas e 25 minutos de uma terça-feira, 4 de outubro do ano de 2022. Onde estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos da Contabilidade Geral, através das ondas do canal Educação. Beleza, minha gente? Então, este é um ponto. É fundamental não somente captar, coletar, armazenar e gerar relatórios com dados contábeis. É fundamental que haja uma preocupação com a apresentação desses dados. Já que eles serão matérias-primas para a tomada de decisão da gestão da empresa. Entendem? Esses pontos são fundamentais. Vamos adiante. E aí eu quero tratar de dois conceitos aqui com vocês, que é o da contabilidade teórica e da contabilidade de ordem mais prática. A teórica, deixa eu botar a marca, texto amarelo, ela estabelece princípios e regras de conduta. Como devem ser apurados os fatos e os atos administrativos. E esses princípios e regras, eles são uma bússola para a atividade, eles orientam essa atividade contábil, profissional contábil. Ok, minha gente? Este é um primeiro ponto que devemos destacar. A contabilidade teórica estabelece princípios e regras de conduta. As grandes leis, os valores da contabilidade. Quando a gente vai falar de contabilidade prática, só um minuto, deixa eu fazer a bichinha aqui de verde. Aqui. Quando por contabilidade prática, entendamos diretamente, envolve o uso de técnicas e procedimentos. Aqui é literalmente, é como se a contabilidade teórica focasse no o que fazer e a contabilidade prática no como fazer. Entendem? Deixa eu puxar aqui uma perninha vermelhinha para deixar isso claro. Então, isso aqui envolve toda essa parte amarela, o como fazer. Ok? E aqui envolve o que e por que fazer. Ok? São dimensões diferentes. Então, vejam, a função literalmente da contabilidade prática é controlar o patrimônio de uma determinada pessoa ou de uma organização. Ok? Essa é a ideia, na prática. Ok? O objetivo é fornecer informações sobre o patrimônio para o público interessado. O contabilista pode ser a pessoa que se dedica ao estudo da ciência contábil. Olha só. O contabilista pode ser a pessoa que se dedica ao estudo da ciência contábil. O estudo lá dos seus princípios, das suas regras. Ok? Já o profissional que atua na prestação de serviços contábeis, aí a gente chama de... É o profissional que atua na dimensão prática da contabilidade. É o que presta os serviços contábeis. É o de escrituração. Ok? Aqui, aí a gente chama o contador. Ok? Beleza? Vamos adiante. Olha aqui algumas funções da contabilidade que eu quero mostrar para vocês. Ela tem uma função administrativa. Isso aqui está diretamente vinculado. Vocês vão fazer a ponte com isso aqui. Vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado, estarão diretamente envolvidos nisso. Na função administrativa da contabilidade enquanto controladora do patrimônio. Por quê? Porque isso aqui é atividade corriqueira, ordinária, de todo dia. Função administrativa. Ou seja, é da área de vocês. Esse é um ponto de contato. Entre vocês, da área de secretaria, com a área contábil, que vai fazer a escrituração contábil. Tá bom? A escrituração que eu me refiro é o registro dos atos, é o registro dos fatos administrativos. E aí, volto a dizer, vai ser no caixa, vai ser no estoque, na gestão de pessoas, na gestão dos suprimentos, na programação. E na aquisição de insumos e de matérias-primas para o processo produtivo, entre todas essas dimensões. Já na função econômica, esta aqui, ela é estritamente contábil, porque vejam, aqui é literalmente o escritório de contabilidade que vai fazer essa função econômica, que é apurar os resultados de lucros ou prejuízos da organização. Então, ok, nós temos essas, vamos dizer assim, essas duas colunas de funções exercidas pela contabilidade. Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos adiante. Minha gente, ainda nas funções da contabilidade, eu destaquei aqui algumas em amarelo, que eu quero mastigar aqui com vocês. Percebam, uma das funções da contabilidade, registrar os fatos administrativos na forma de memória. E aqui cabe eu fazer uma observação com vocês. Vejam aí, registrar fatos administrativos e formatar isso na forma de uma memória. E aí eu pergunto, volta a imagem aqui para mim, Josiel, por favor. Minha gente, vocês, meus caros futuros estudantes dos mais diversos polos que estão espalhados pelo estado do Piauí e conectados conosco aqui. Vocês, vocês fazem o registro do que vocês estudam? Vocês constroem uma memória do que vocês estão estudando? Esse é um ponto muito importante para destacar, entendem? Existem várias formas de você fazer uma memória, de você formar uma memória. Quando você tem um computador, você pode fazer isso numa pasta lá do computador. Você vai digitando o que você estiver, as suas notas de aula e você vai digitando. Mas não é por falta de computador que se vai deixar de fazer isso. Pode ser o cadernão mesmo. Cadernão. E escrevendo. Tem muita gente, inclusive, que começa fazendo essa memória no caderno de registros. No caderno, depois é que passa para o notebook ou para o computador. Ou fica lá mesmo só no caderno. Sacam? Eu, particularmente, prefiro fazer no computador. Mas existem, aí são as formas diferentes. Essa memória. Por exemplo, ao assistir uma aula como essas, vocês podem estar ao longo da aula. A partir do que eu estou falando, e óbvio, não dá para você acompanhar escrevendo tudo. Você vai fazendo, você vai fazendo aqui mapas mentais. Você paga mapas, palavras-chave e organiza na forma de mapas mentais. Colocando-os numa sequência lógica. Depois, você pode ir para o caderno e começa a escrever, mastigando, detalhando esses mapas mentais. A palavra-chave tal quer dizer isso, isso, isso. A palavra-chave tal quer dizer isso, isso, isso. E essa outra, isso, isso, isso. Sabe? E depois, vocês podem, inclusive, tendo WhatsApp, criem um grupo de WhatsApp só com vocês. Aí vocês podem, inclusive, estar nesse grupo de WhatsApp só com vocês. Vocês pegam aquele grupo de WhatsApp, que você está lá nele, mas ninguém mais interage. Não tem mais assunto. E se você for administrador. Porque eu acho que não dá para criar um grupo sozinho de WhatsApp, Josiel. Eu tentei já, acho que não consegui. E aí, beleza? Oi, oi, oi. Muito bem. Venham cá, venha cá. Israelia. Israelia está aqui, extraordinariamente, fazendo uma visita para a gente aqui no estúdio. Israelia, ela é aluna já formada no curso técnico em finanças. E a Israelia está nos fazendo uma visita aqui. Israelia, eu estou numa aula. Fundamentos da Contabilidade Geral para a galera de secretariado. E ela vem de Betânia do Piauí, uma das terras da energia eólica. E ela vem aqui fazer uma visita. Estou conhecendo a Israelia hoje, pessoalmente. Fica a hashtag, fica a dica para vocês. Se vocês quiserem vir, nos conhecer aqui. Israelia, nos dê um tostão da sua voz. Dê um boa tarde para a galera. E compartilha um pouco da sua experiência aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, foi uma grande oportunidade que eu tive em estudar através do canal Educação. E pela primeira vez eu estou aqui conhecendo meus professores. E só gratidão pela oportunidade. E hoje eu estou fazendo o segundo período de administração também aqui pelo canal Educação. Massa, né? Massa. Gente, a educação é um negócio transformador. Não tenham dúvidas disso. Viu? Israelia, muito prazer em conhecê-la. Em recebê-la por aqui. Sempre que você estiver por aqui por Teresina e disponível, venha nos visitar aqui. Você é um grande exemplo. Muito obrigado pela sua presença. Tá bom? Cheiro. Tchau, tchau. E eu vou me organizar para ir conhecer Betânia do Piauí depois, viu, Israelia? Tá bom? Bacana. Bacana. Muito bem. Olha aí. Visita VIP. Muito bacana. Boa demais. Então, minha gente, vejam. A gente tem essa perspectiva. Eu estava mostrando para vocês o esqueminha de como eu uso, por exemplo, para que eu estude. Eu faço o mapa mental. Depois eu vou lá para o caderno, não vou para o caderno, eu já disse que não. Eu vou descrever o mapa mental ali no computador. Depois eu pego aquilo ali e gravo áudio para mim mesmo no whatsapp. Aquilo ali me ajuda a reter. Se eu estiver saindo de um lugar para o outro, me deslocando de um lugar para o outro. Bora imaginar que eu fosse pegar um busão. Eu boto ali o fone de ouvido no celular, já consigo me ouvir o áudio ali enquanto estiver no busão. No carro, no congestionamento, bota ali, estou ouvindo e estou estudando ao mesmo tempo. Então, tudo isso é estratégia de registro. Se uma empresa registra os atos e os fatos que promovem transformações ou mutações no patrimônio, vejam, minha gente, a nossa inteligência é um patrimônio. A gente está registrando os atos e fatos que fazem com que esse patrimônio expanda, cresça ou ele decresça e ele pode decrescer. Se eu não registrar a riqueza de conhecimentos que nos chegam a todo momento, eu posso esquecer. Então, o patrimônio expandiu ali, num fato, num ato, numa aula, numa música escutada, num livro lido, sacam? Agora, se eu não registrar isso, eu posso esquecer. Aí, o meu patrimônio subiu e desceu. Entendem? Então, é muito importante. Se é importante para uma organização, é muito importante para todos nós. Beleza, minha gente? Sim ou não? Câmbio, câmbio. Pode ampliar o slide tudo aí na tela, Josiel, por favor. Então, vejam só. Aqui, um outro ponto que a gente pode destacar é demonstrar e controlar as multações patrimoniais. O que não é medido, não é gerenciado. Então, percebam. A gente vai ter aqui os relatórios, as demonstrações contábeis. Elas vão demonstrar e, a partir daí, permitem que a gente venha controlar. Qual é o grau de participação dos terceiros no capital da minha empresa? Qual é o grau de liquidez que eu tenho na minha empresa? O meu patrimônio líquido está aumentando ou subindo? Depende de como estão se comportando o meu ativo e o meu passivo. Eu só consigo fazer isso se houver demonstração e controle. Ela serve, a contabilidade serve como um elemento de prova em juízo ou tribunal. E aí, tem duas aplicações contábeis que podem auxiliar nesse sentido. Pode ser através de uma perícia. Perícia. Tive a oportunidade de estudar essas duas coisas aqui. E auditoria. Perícia e auditoria. Perícia e auditoria. São duas possibilidades de se fazer levantamentos de dados dentro da empresa. E, a partir desses dados, você consegue verificar se ali estão sendo aplicadas boas práticas, se existe equívoco e possa ser corrigido, ou se tem alguma coisa errada, fraude, e a gente consegue detectar através de uma perícia ou de uma auditoria. E, de repente, isso pode, um parecer judicial, do perito judicial, pode ser anexado como prova em juízo no processo. Isso acontece muito, por exemplo, na área de contratos, fazer uma perícia de um contrato para saber se houve danos, uma parte foi lesiva à outra. Você faz uma perícia, um estudo, levanta os dados, vai coletar dados, vai analisar se eles estão fundamentados e tentar identificar ali a fraude. Numa auditoria, é assim, como é que ela funciona? Você tem uma empresa como um todo, todas as áreas da empresa. Eu jamais vou conseguir analisar tudo. Eu não tenho tempo para isso, nem tenho recursos suficientes para isso. Então, a auditoria vai fazer por amostragem. Ela vai escolher uma das áreas da empresa onde é muito vulnerável a fraudes, a erros e falhas e vou investigar especificamente aquela área. De repente, eu vou fazer uma auditoria nos... De repente, pode ser nos estoques. Ou uma auditoria no... Caixa da empresa. Muitos das falhas elas encontram aqui. Se você for para a área de saúde e você for futuramente... Óbvio, vocês não são contadores, mas como secretários, vocês terão que disponibilizar as documentações para os peritos ou auditores que venham a fazer estudos dentro da empresa. Nesse círculo, eu estou falando de auditoria, viu? De... Auditoria. Beleza. De auditoria. E aí, vocês vão disponibilizar a... Por exemplo, o fluxo de caixa para o perito, para o auditor avaliar. Não é? Vai fazer a sua análise. Ou, de repente, os relatórios de estoque. Entendem? Como a conexão entre a contabilidade e a secretaria é muito estreita, vocês é que vão providenciar isso. Dar o suporte. Sacam? Na perícia, aí é algo mais específico. Você vai avaliar, você vai fazer uma perícia de um contrato em si. Ou você vai fazer uma perícia econômica e financeira de um financiamento realizado. De toda forma, a contabilidade, seus dados e informações podem ser elementos de prova em juízo no processo judicial. Tá bom? Através de uma perícia ou de uma auditoria, você vai ter um parecer que pode ajudar a fundamentar a decisão judicial de um juiz sobre uma determinada questão. A perícia não é só contábil, viu? Ela pode ser de várias naturezas. Pode ser uma perícia que vem avaliar. E aí, a área de secretariado também está no bolo, né? Pode ser avaliando marcas e patentes, se está vendo, se uma empresa usou indevidamente a patente de outra para ganhar grana. Aí é uma perícia, aí não é o contador, é um outro profissional. De qualquer forma, o secretário estará lá para disponibilizar as informações necessárias. Sacam isso? Então, são diferentes possibilidades em que se possa recorrer a uma perícia e o perito vai lá e vai fazer um estudo. Seguindo adiante aqui, ela vai fornecer a contabilidade e fornecer elementos para que os acionistas ou sócios possam examinar as contas da diretoria e aprová-las ou não. Os sócios vão acompanhar a gestão da empresa e entender em que ponto, porque qual é o interesse de qualquer sócio? Eu já mencionei aqui, é lucro, é participação nos lucros, são dividendos. E através dos dados financeiros que eu consigo perceber se a empresa tem lucros a distribuir ou não. Ok, minha gente. Sim ou não? Então, é nesse sentido que nós vamos ter aí os acionistas ou sócios aí interessados. e eles precisam acessar essas documentações, esses demonstrativos contábeis, para poder fazer essa avaliação. Não sei se já mencionei aqui com vocês em algum outro momento. Toda empresa de capital aberto que tem ações na bolsa, ela precisa, no fornecimento de elementos, ela precisa criar uma RI, é uma diretoria de relacionamento com os investidores. É esta diretoria responsável por fazer esse contato direto das empresas com acionistas. Tá bom? Eu digo no sentido de fornecer informações e de tudo mais, porque todo acionista é um coproprietário da empresa. Também demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária. O fisco é o governo, né? Então, é através dos demonstrativos dos relatórios contábeis que a gente consegue mostrar para o fisco. Está aqui. Estamos pagando devidamente todas as nossas obrigações tributárias. E um outro ponto é fornecer dados para a própria tomada de decisão dos gestores, né? Saber qual é a melhor aplicação do capital. Opa, meu capital está empancado no imobilizado, em estrutura, em estoque. Como é que eu faço para girar essa grana, para injetar no caixa? Porque ele está em níveis baixos. A sazonalidade, meu fluxo de caixa, como é que eu devo montar minha estratégia. São esses os pontos que a gente pode destacar. Beleza? Ainda que é fundamental, sem dúvida, a função de fornecer elementos para uma correta gestão dos negócios, permitindo tomadas de decisões eficazes. Aqui, vejam. Aqui, o que é que eu quero destacar? Olha o eficazes aqui. Aqui, eu destaquei lá eficiência e associei a processos. Quando a gente fala de eficácia, de onde vem eficazes, aí eu estou tratando de resultado. Ok? O secretariado é uma área dentro da empresa que gere processos. Vocês não geram resultado. O resultado é o marketing. O resultado é o comercial. O resultado é o financeiro. O resultado, sacam? Esses geram resultados. Vocês são atividades meio. Boa tarde. Olha aí o José Antônio Carvalho. E aí ele falou aqui também na Luna Maria. Boa tarde. E o professor Vili Matos, professor mediador Vili Matos, lá de Santa Filomena. Oi, prof. Câmbio, câmbio. Boa tarde. Estamos acompanhando aqui da escola Lourenço Filho, da 15ª Gré. Beleza. E o José Antônio Carvalho está dizendo. Ele fala lá da escola Lourenço Filho, em Santa Filomena. E a Luna, né? A Luna é Luna Maria. Não é verdade? Sim ou não? Por favor, me confirme aí. Os polos conectados conosco aqui, ó. Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Santa Filomena Simões, São Miguel do Tapuio. Olha aí. Conheço São Miguel do Tapuio. Já tirei uma palha aí, inclusive. Santa Rosa do Piauí, Teresina 72 e Vázia Branca. Olha, a Luna é a Luna Maria. Beleza. Prof. Vili Matos, diretamente de Santa Filomena. Terra produtora de grãos aqui no estado do Piauí, não é? Isso aí. Bacana. Estamos juntos, minha gente. Tem uma observação interessante aqui. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. E de forma, da forma mais, da forma possível e no momento certo. De acordo com o autor aqui, com o Fabretti. Vamos adiante aqui. Muito bem. Eu quero aprofundar um pouco mais com vocês aqui sobre as limitações da contabilidade. O professor Vili está dizendo aqui. Isso mesmo. A terra da soja, algodão, do milho e muito. Produz para o nosso estado, certamente. Prof., outro dia eu estava vendo que Santa Filomena, proporcionalmente guardadas as proporções, ela estava, há alguns anos atrás, com uma renda per capita de Santa Filomena maior do que de Teresina. Isso acontece porque a renda per capita, que a gente chama, o PIB per capita, é tudo que é produzido e dividido pela população. Aqui em Teresina é o maior PIB do estado do Piauí. É o primeiro lugar. Detalhe. É que a população é muito grande. Quando você divide, aí o PIB per capita cai em média. Aí em Santa Filomena, a capacidade produtiva de Santa Filomena é maior, mas tem uma densidade populacional menor. Então, isso estatisticamente estava fazendo Santa Filomena com uma renda per capita maior do que Teresina. Isso, eu vi esse dado lá pelos anos, acho que 2018, 2019. Muito interessante. Opa, olha o João Gabriel com Y. Boa tarde, acompanhando a aula aqui diretamente da Escola Lourenço Filho em Santa Filomena. Grande abraço, João Gabriel. E a Maria Paula, ela também está no Grupo Escolar Professor Lourenço Filho em Santa Filomena. A Maria Paula está nos acompanhando também nesta aula. Beleza, minha gente? Eu sou o Prof. Fernando Galvão e estou aqui com vocês todas as terças-feiras na disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em Secretariado. Volta a imagem aqui para mim, Josiel. Volto a dizer para vocês. Não é que a disciplina de Contabilidade Geral seja objeto de estudo direto do Secretariado. Mas, muitas das documentações contábeis, elas passam pela mesa da Secretaria de qualquer empresa. Seja ela agropecuária, seja ela operando no setor industrial, no comércio, na prestação de serviços. Vocês, como são gestores de processos, vão gerir o secretariado, ele vai gerir processos dentro da organização. Vocês é que vão promover esses fluxos dentro da organização. É o relacionamento entre o marketing e a gestão, entre o financeiro e a gestão, entre os fornecedores e a gestão, entre os credores e a gestão. Então, vocês é quem respondem e vão gerir as correspondências, principalmente as digitais, nos dias de hoje. Sacam isso. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor. Então, vamos lá. Maria Paula, João Gabriel, Aluna, o professor Vili Matos, câmbio, câmbio. Então, aprofundando um pouco mais aqui das limitações da contabilidade, é preciso esclarecer que ela não é um fim em si mesma. Eu estou falando da importância dela aqui, mas a contabilidade não é um fim em si mesma. Ou não deve ser entendida assim. E eu estava falando dos setores. Ora, volta aqui para mim, Josiel, por favor. Se numa empresa agropecuária, o foco dela, o core business dela, o negócio principal dela, é, de repente, produzir grãos, como disse o professor Vili ali. Ou, de repente, é criar gado para produzir leite. Ou, de repente, é uma cooperativa que produz mel. Ou é uma cooperativa que produz artesanato. Sacam? Essas são as atividades principais. A contabilidade não é a atividade principal da empresa. Ela é acessória. Ela é importante. Mas ela não é a atividade principal da empresa. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Ok? Tudo bem? Sem contabilidade, a empresa não funciona. Mas a expertise da organização é aquela lá. De repente, ela está operando no setor industrial, na prestação de serviços, ou é no comércio, ou na agropecuária. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Pode voltar para o slide. Então, toda e qualquer informação que ela puder gerar, só faz sentido, só terá utilidade às necessidades dos seus interessados. Ok? A contabilidade interessa para a tomada de decisão do gestor. A contabilidade não é, vamos dizer assim, a importância dela não é para o contador. Então, a informação que a contabilidade produz, inclusive, ela só representa o momento atual. Porque ela é estática. Exatamente por esta deficiência da contabilidade, que ela só representa um retrato do momento presente, é que, para que seus dados sejam confiáveis, eles precisam estar diariamente atualizados. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. A contabilidade, ela é capaz de captar, de registrar, normalmente, os fatos e atos, os eventos, mensuráveis em moeda. Fora isso, a contabilidade vai ter dificuldades de fazer mensurações. É o exemplo que eu dei para vocês, o exemplo que eu dei para vocês, lá do preço. De repente, uma marca de produto, ela levanta seus custos, ela capta, ela registra, aí ela levanta os custos. Aí, eu vou botar um markup, eu vou botar uma margem para que eu possa lucrar de 20% em cima dos meus custos. Botei. Mas, de repente, eu vendo o produto que meus clientes estão dispostos a pagar mais. Porque tem uma pegada psicológica. Só que a contabilidade não será capaz de captá-la, de registrar isso. Entendem? Sabemos que as decisões de cada ente não podem se basear apenas por dados, e, nesse caso, os dados contábeis. A gente precisa cruzar uma série de elementos. Tá bom? Às vezes, é o momento, né? Às vezes, é o próprio momento que faz com que um produto, ele seja mais valorizado ou menos valorizado. E a contabilidade não pega isso, entendem? Assim, em todas as ciências, como todas as ciências, a contabilidade ainda está em discussão, a respeito dos seus princípios, procedimentos, de avaliação, terminologias. Nada está definido. Estamos sempre em constante construção do conhecimento. E aqui, a contabilidade, enquanto ciência, ela tem como objeto de estudo o patrimônio. Do ponto de vista social, ela serve para fornecer informações e tomadas de decisões das entidades. E ela não é exata. Os números são meros instrumentos, mas eles não abarcam a complexidade do sistema contábil. Beleza? Esse slide aqui já foi. Eu errei ao colocá-lo aqui. Eu repliquei sem prestar atenção. Tá bom? Até a próxima aula. Voltem aqui. Volte aqui para mim. Josiel. Muito bem. Então, vejam só, minha gente. É isso. Estamos... Professor André Loyola já está se posicionando para entrar aqui no estúdio. E eu já estou encerrando o nosso encontro por aqui. Minha gente, tem questões complementares para vocês resolverem aí com os mestres presenciais. Na próxima semana, a gente comenta todas essas questões e segue aqui com o nosso plano de curso. Tá bom? Eu vou encerrando a aula por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, tchau. Obrigado.